bom dia bom dia moipo bom dia pra vocês aí a gente já acordamos agora tá nós já acordamos estamos tomando café aí a gente não pode deixar estamos tomando café certo ele está pronto para trabalhar a gente vai trabalhar para fazer a limpeza aí e aí a gente vai sair na frente aí aí a gente tem muita coisa aí que a gente vai fazer com certeza né e aí gente mostré para vocês aí é para vocês verem de agora aí vocês vão ver depois certo aí gente a gente vai roçar tudo ó, o quintal ele vem até lá embaixo está cheio de pé de fruta aí que maravilha aqui tudo é o quintal vou ter que tomar cuidado pode ter algum malibond aí ó o quintal fica aqui e vai lá não vai dar para me passar ainda bem que eu trouxe uma bota vai dar para me pisar qualquer lobo qualquer canto então gente olha aí esse pé está cheio de estangelina aí tá para fazer suco ó então aqui é o é o limite do quintal até lá em cima é muito bom vou passar debaixo dessa ave aí aí passei vou encher eu mesmo vou limpar tudo isso daí eu já estou já estou com uma inchada aí emprestada aí vou aproveitar por enquanto ontem as meninas fez uma fogueira aí queimou alguma coisa aí ó mesmo que eu joguei a água pensei que o fogo morreu mas continua vivo ó tudo isso daí é o quintal tá gente tá aqui e para lá embaixo lá onde que eu estava vai lá bem lá na frente atrás aí entendeu aí eu vou limpar alguns madeiras aí para deixar seca aqui um pé de manga eu espero que dá muita manga se Deus quiser então gente eu vou assar daqui a pouco certo primeiro para a gente fazer espaço né para passar tá sem risco para deixar tudo limpinho no chão a gente vai começar a gente vai começar a fazer passagem a gente vai rodar entendeu todo canto aí valeu gente a rosa a rosa é tudo de bom tudo de bom mesmo a gente vai acordar sem preguiça a gente vai acordar sem dor de cabeça sem sem maleze entendeu então a gente dorme também entendeu bem é é outro climato gente é uma experiência muito bom entendeu para quem não viveu ainda eu gostaria que se interesse né de eu venho na roça né para ficar alguns dias para ver a diferença é é um silêncio total então gente meus camaradas eu vou terminar esse vídeo aí tá até o próximo vídeo próximo que eu vou mandar para vocês e antes de ir embora vou pedir para vocês compartilhar os nossos vídeos tá comentar tá inscrever no canal tá beleza gente valeu obrigado para vocês para vocês todos tá um abraço